É impossível passarmos por Keyla. Parece que o rei Arx resolveu se vingar. Ajudem! Vamos voltar e avisar o Davi. Vocês aí! Virem-se. O que fazem escondidos por aqui? Nós vamos entrar na cidade. Hoje nós deparamos com os soldados. São moradores de Keyla? Não, não. Então o que quer aqui nessa região? Vendemos os nossos produtos para os moradores de Keyla. E onde estão as mercadorias de vocês? Fomos saqueados na estrada. Retirem o capuz. Retirem! Encontrei dois soldados mortos. Não muito longe daqui. Será que esses forasteiros têm algo a ver com isso? Há quanto tempo eles estão mortos? Pelo sangue ainda quente? Isso foi agora. Bom, como podem ver, não pode ter sido nenhum de nós dois. Mas o que fazemos com eles? Vamos revistá-los. Vou botar o soldado ferido. Ele está desacordado. É melhor irmos ver. Vou embora. Vou embora! Vamos! O que fazem aqui? Ah, foram vocês que mataram os soldados filisteus. Ah, filisteus por toda parte. A nossa única chance era nos livrarmos de alguns deles. Mas o que vocês fazem aqui? E Saúl ficou sabendo que a cidade foi invadida e mandou o exército, é isso? Nós desertamos, Benaia. Vemos ver o que os filisteus estão fazendo em Keila. Se Saúl não pode fazer nada pelos habitantes, imaginamos que Davi possa fazer. Vocês estão mesmo dispostos a seguir Davi? Eu deixei tudo pra trás, com esse propósito. Eu também. Agora não tem mais volta. Vamos logo. Davi espera por notícias. Vamos. É, Lede. Eliane. Tudo bem que você está vivo. Davi. Davi. Nós encontramos eles no caminho, Davi. Não tem mais como ficar junto de Saúl. Seria insanidade minha se eu ficasse por lá. Penso igual. Também estou aqui pra te seguir, Davi. Ser fiel e leal ao meu novo rei. Quando mais soldados desertarem mais, Saúl vai querer a minha morte, Lede. Mas nós estamos aqui pra te proteger, Davi. Obrigado, Leon. E vocês? Conseguiram as provisões? Os filisteus estão atacando a cidade, saqueando as eiras, Davi. As pessoas estão sozinhas, sem chances de defesa, perdendo tudo o que tem. Davi. Davi. Sim. Davi. 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 Eu não posso ficar de braços cruzados, sabendo que o nosso povo está sofrendo. Mas eu também não posso tomar uma atitude sem saber o que Deus quer que eu faça. Você, então, pode consultar a Deus pra mim? Claro que sim. O que você quer saber? Se devo ir e atacar esses filisteus? O Senhor diz, vá, ataque os filisteus e livre a cidade de Keila. Acontece que os filisteus estão saqueando toda a cidade de Keila. O povo de Keila precisa de ajuda. Se formos pra Keila, vão nos matar. Não vai ser oportunidade de Saul matar a todos de uma só vez. Eu não vou sair daqui, Davi. Não posso sair. Não, não dá. A gente não pode sair daqui. A gente não pode sair daqui. A gente não pode sair daqui. Sem água. A gente não pode fazer isso. Chega! Deixa o Davi falar. Como eu falei, eu consultei a Deus. E Ele disse pra atacarmos e livrarmos a cidade de Keila. Sim, Davi. Mas olhe só pra nós. Estamos com medo mesmo aqui em Agulão. Quanto mais indo a Keila, lutar contra o exército dos filisteus, somos poucos. E não temos armas suficientes pra batalha. Não sou eu quem vai dar fim a essa questão, Joab. Bom, vocês esperem aqui. Quando eu tiver a resposta, eu falo pra vocês. Davi, por que eles acham que Deus não vai dar o livramento? Porque eles estão com medo. Abia tá, por favor. Consulte a Deus novamente, porque eu não sei o que fazer. E assim, disse o Senhor Deus, Deus, levante-se e vá até Keila, porque estou entregando os filisteus em suas mãos. Deus não é homem de mentiras. Se Ele disse, Ele vai cumprir a Sua palavra. Nunca, nunca Ele desamparou um justo. E não é agora que Ele vai nos desamparar. Homens de Israel, se Deus nos garantiu a vitória, pra que temer? Se Ele é o Senhor dos exércitos, quem será contra Ele? Não foi por meio da Sua palavra que o Senhor fez os céus? E pela Sua ordem, Ele criou o sol, a lua e as estrelas? Nenhum rei vence por ter um exército poderoso. Nem os soldados conseguem a vitória por causa da Sua força. Não. Não são os cavalos de guerra que ganham a batalha. A Sua grande força não pode salvar ninguém. É o Senhor Deus quem protege aqueles que O temem. É Ele quem guarda aqueles que esperam na Sua misericórdia. É Ele quem nos salva da morte. É Ele que é o nosso auxílio e escudo. Deus nos garantiu a vitória. Então, quem virá comigo para quem irá? a Sua a ENS a a Amém.